Bom galera, vou gravar mais uma música aqui do Gagel, lançando seu primeiro CD na internet Ele vai agora imitar o Amado Batista, né? É Gagel Colva, do Amado Batista, arrocha Gagel, agora é contigo Eu tive amor, amor tão bonito Daqueles que mancam, com sabor de saudade E meu ex-amor, tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor E foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi bico de amor Hoje tu tão só Se bora Eu tive amor, amor tão bonito Daqueles que mancam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Se bora, me vê E foi bonito demais Mas eu estou sozinho Eu tive amor, amor tão bonito Eu tive amor, amor tão bonito Daqueles que mancam, com sabor de saudade Daqueles que mancam, com sabor de saudade Hoje tu tão só Se bora, meu ex-amor, com sabor de saudade Meu ex-amor, com sabor de saudade Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Se bora, meu filho Ele foi bonito demais Mas eu estou sozinho É isso aí, garoto Você é um astro É o maior cantor do Piauí Valeu Aí você vira o instrumento dele, né? O cara toca só com a boca mesmo E o tambor, hein? Gostei, gostei O astista é assim O astista é assim